No bailão, ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão, ela com o popozão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Eu parado no bailão No, 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 no